A VideoSolution hoje vai falar de um aparelho muito importante. É ele que ajuda na hora de encontrar a iluminação ideal de suas fotos e vídeos, o fotômetro. O Lightmaster Pro L478DR da Seconic é um medidor de luz incidente e de flash para fotos, vídeos em HD ou aplicações de cinema. Sua interface é um touchscreen colorido para facilitar o fluxo de trabalho. Ele é altamente eficiente e intuitivo, permitindo que você modifique as configurações de exposição e navegue pelo menu. O L478DR personaliza suas próprias especificações, dependendo do modo de medição que você utilize com mais frequência. As constantes de exposição incluem velocidades do obturador, número F, ISO, ângulo de obturador e taxa de quadros. A variável de exposição pode ser decidida caso a caso, dependendo da situação na qual você esteja trabalhando. Você também pode criar perfis ajustados às configurações de exposição, de acordo com a faixa dinâmica e pontos de clipping específicos da sua câmera. O L478DR possui a habilidade de controlar sem fio a potência dos seus flashes através da tecnologia Pocket Wizard Control. 20 canais normais e 3 zonas CTL estão disponíveis para o uso com flashes. Dependendo do número de luzes que você estiver usando, você pode alterar a saída de cada dispositivo a partir do medidor. Ele ainda memoriza até 10 leituras de exposição diferentes, proporcionando medições gerais comparativas. As configurações AVE-EV permitem que você faça uma leitura de exposição mestre, que vai servir de parâmetro para as próximas leituras. Os valores de exposição do flash podem ser expressos em porcentagem entre a luz do flash e a luz ambiente. Assim, você pode alterar e pré-visualizar as proporções de iluminação de maneira mais fácil. As configurações de compensação de exposição e compensação de filtro são usadas para não aplicar diferentes fatores de um filtro depois que a leitura de medição já tiver sido feita. Para garantir agora o seu L478DR, não perca tempo. Entre em www.videosolution.com.br O L478DR, não perca tempo.